O que é o meu Deus? O que é o meu Deus? Quer os seus amigos, não é? Eu quero chegar na minha Eu sou o que é das se param Eu amarei Eu amarei Eu amarei Eu amarei Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Outro Seca que já que eu não me sinto, ela me ama. Seça lá, ela me ama, ela me ama, ela me ama, ela me ama. Eu não me sinto, eu tenho que eu tenho que ir, eu não me amei. Eu não me canto, eu não me amei.